Ai, Phil, ela é tão maravilhosa. Não consigo, parece que eu vou na neve. Ela é uma impostor, eu sei. E a cara de brincadeira, Phil? Tá te fazendo de bobo? Duas caras, ela é uma... Espere, Phil. Eu não queria te machucar. Ai, quer saber? Eu preciso de você. Eita, dos esqueletos! Calma, meu rapaz! Meu nome é Hades. Deus dos mortes. Tudo bem com você? Hein? Ei! Pera aí, o Whey Protein. Nós temos um assunto a atacar. Você está atrapalhando os negócios meus por aqui. Que tal você sair e tirar umas férias, hein? Você tá maluco? Pegue! O que esse barco gigante fez com você? Então, temos um combinado. Você fica 24 horas fora de combate e eu solto a sua garota. Mas a Meg não poderá se machucar. Combinado? Combinado. Combinado. Ahhhh! É, Felipe! Parabéns, Meg! Você é uma verdadeira atriz. Que eu tinha razão. Você é uma impostora! Não! 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 E que agora os dois olivos sejam libertos! Eles são libertos! Não! Eu tenho uma surpresa! Não! 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 Eu vou descer a bola de engenho, tá? Como fez da distância, você lembra? Maggie! Foi cristal para o mundo voou O herói venceu É hora para festejar Brilhou no céu Aleluia! Quero ouvir Mas tem que surgir Por favor Não é escassar O herói venceu O herói venceu O herói que veio pra ficar O herói venceu Sobre toda a janeira em que entrar O herói venceu Porque a vida não tem tudo em que vai Tu vai te ajudar Tu vai te ajudar Não é escravo Não é escravo Não é escravo É só olhar E acreditar Toda noite o vasco Brilhará o povo Mas não sobe luz do céu Não é escravo Como caia numa noite escura O herói venceu Tudo vai acabar O herói venceu O seu ríos da parcela Se chegou até a fim Aos emoções O seu melhor 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 E acreditar Toda noite o marco Brilhará o novo Nosso jovem do céu